Olá amigos internautas do site iguatu.net Essas são as imagens de infiltração aqui no paredão do Açú do Trussu Como vocês podem observar, onde está o vereador Aderelo, também com o nosso amigo Lindovão Oliveira E representantes do Corpo de Bombeiros É uma infiltração... Erosão Uma infiltração que está causando exatamente uma erosão enorme E que vocês podem observar o percurso que a água faz E a destruição que está sendo realizada E comprometendo as canaletas E como o vereador Aderelo falou, comprometendo exatamente aqui as canaletas Que por onde deveriam passar a água da chuva Com a imagem de Alex Santana, com exclusividade para o Iguatu.net